Oh, coração desenfreado, chama vai! Melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto, se ele bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto, se ele bater o dedo eu volto Ele não vale um real, mas eu adoro Adeus Arrocha, chora coração vai! Alonjel Silva, meu amigo, Arrocha e vem! Arrocha, chora coração vai!